Música Bacana né? Bom, a repórter Adriana Couto está ao vivo no auditório do MIS aqui em São Paulo na abertura do festival Inédit Hoje o público terá o aperitivo de um filme super esperado sobre um gênio da nossa música Adriana, é com você? Olá, Cadão, boa noite, olha só Eu estou aqui com o diretor Nelson Pereira dos Santos que dirige junto com Dora um documentário sobre Tom Jobim, Dora Jobim sobre o maestro Tom Jobim e nesse documentário que será lançado mais ou menos em setembro deste ano está sendo muito aguardado o projeto de 2005 não tem depoimento não né, seu Nelson? É música e música, né? É só música alguma informação visual assim de quem estava ao lado do Tom mais ou menos pela aparência dele que idade ele tinha, os amigos é por aí então é do começo que é com a peça O Afil do Carnaval aquelas músicas geniais do Afil do Carnaval feitas junto com a letra de Vinícius de Moraes que era a obra de Tom tornou-se super conhecida e viajou para o mundo inteiro Agora muitos arquivos foram vistos muitas imagens foram vistas para vocês reunirem essas pérolas porque tem pérolas né Muita coisa boa Olha, eu fiz todos os arquivos existentes aqui no Brasil nos Estados Unidos, na Europa nas televisões na RAI, na televisão francesa, na ruína também levantando coisas muito interessantes No Brasil, por exemplo, Silvinha Teles Vocês são muito jovens vocês não conheceram Silvinha Teles que é o samba de uma nota só desafinado a Elisete Cardoso cantando Eu Sei Que Eu Vou Te Amar e depois viajando assim fala de Ella Fitzgerald Olha só cantando então eu já vi para não falar do Freck Sinatra Pois é eu acho que vai ser como a gente disse um documentário muito aguardado muito obrigada senhor Nelson por falar com os telespectadores do Metrópolis até mais são convidados obrigado Adriana a gente aqui está vibrando também viu com a presença do Nelson Marcelo Andrade que é o diretor artístico do Inédit que coisa hein o Nelson está sempre que é uma honra é uma grande honra muito obrigado Nelson é uma honra realmente assim é incrível sim é um prazer e uma honra e ele está muito bem né fogo de saber agora Marcelo essa ideia do Inédit é muito boa vamos resumir lá rapidamente ela vem de onde quer dizer assim o Inédit nasceu em Barcelona há nove anos atrás há oito já fizeram oito e está no Chile na Argentina no México aqui no Brasil e recém inaugurado agora em março em Berlim também e cada um desses lugares faz um Inédit diferente faz um Inédit diferente a gente assim tem uma equipe em Barcelona que viaja vários festivais Cannes Berlinale Toronto enfim tem uma série de festivais que faz uma uma coleta de documentários aí tem um departamento artístico em Barcelona que faz uma primeira limpa e aí cada uma das sedes bebe dessa primeira limpa mas é claro que sempre acontece que você encontra um filme aqui um filme ali pô gostei desse filme aí traz o filme enfim tem muita liberdade mas assim tem uma ajuda desse pessoal mas que ótimo a gente ficou babando assim vendo a lista de filmes que vai passar no festival mas me chamou a atenção especialmente as homenagens tem uma homenagem ao Carlos Saura grande diretor espanhol tem um filme Flamenco Flamenco isso que é novíssimo de 2010 estreou na Espanha em novembro o Saura está com 79 anos ele está com um problema de saúde mas nada grave não, nada grave teve uma pneumonia no inverno ele está trabalhando no museu que o Niemeyer fez ali em Astúria e está com muito trabalho e pegou uma pneumonia e não pode fazer voos transatlânticos o médico pediu também nos temas do Flamenco Flamenco deve ser espetacular lindo é lindo o Saura costuma fazer filmes incríveis e muito musicais então está absolutamente denso ele traz o universo ele entra dentro desse universo e coloca de uma maneira cinematográfica de uma maneira única você vê as imagens e você sabe que é do Saura é lindo bom, o Saura trabalhou com o buinho é, muitas coisas não é um jeito é genial agora, outras vamos passar para mais um aqui que me chamou a atenção o Albert Maisley eu estou não aprendendo a pronunciar o nome dele mas a gente acha que é Maisley Albert Maisley é um tremendo cineasta americano documentarista e ele tem um dos filmes apenas um dos filmes que está aqui que é o Game Shelter que é um documentário histórico sobre a turnê dos 11 anos e que acontece um crime ali no meio da plateia é, a história assim os restos não puderam ir para o Woodstock porque estava em turnê e tal e aí decidiram fazer seu próprio Woodstock é, diríamos que já era uma banda maior que o Woodstock nessa altura é, assim já era bem importante e aí alguém bom, e fizeram o show só que assim na hora de fazer a segurança do show assim, como é que você coloca a polícia para vigiar 300 mil pessoas com drogas brigas, não sei o que então eu falo bom, alguém teve a brilhante ideia e falou não vamos chamar a polícia vamos chamar o Cell Angels nossa senhora e aí deu no que deu deu no que deu uma pessoa assassinada mas de qualquer forma isso é evidentemente dá um caráter documental importantíssimo para o filme mas a música tem um fator preponderante é muito interessante é muito bom você ouvir esses clássicos dos Stones vão desfilando um atrás do outro e ver em 35 milímetros como a gente está trazendo para cá é assim é um prazer único assim realmente a experiência de ver Guilherme Schell tem 35 milímetros no cinema vale muito a pena eu queria só fechar com um comentário rápido eu vi cenas do documentário Lemmy que é o baixista e vocalista do Motörhead que parece ser uma das coisas mais engraçadas da face da terra não sei se a gente tem cenas imagino que não mas é maravilhoso é genial é engraçadíssimo ah temos olha aí olha a figura de quem que é esse documentário Marcelo é do Eros Losky e do Greg Oliver o Wes vai estar com a gente aqui apresentando o filme na próxima próxima semana é engraçadíssimo realmente vale muito a pena ver esse filme porque é assim para quem gosta de Motörhead ou não vale muito a pena porque é um personagem único Marcelo eu te agradeço muito pela presença as pessoas estão todas convidadas inédito vai até o outro fim de semana isso até dia 8 tá obrigado 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 mesmo